Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Nas duas primeiras semanas de agosto, o Brasil registrou um novo superávit na balança comercial, ou seja, o valor das exportações foi superior ao das importações. O repórter Paulo Lassalva está no Palácio do Planalto e tem mais detalhes para a gente. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Isso significa, Roberto, que o Brasil mais vendeu do que comprou bens, serviços e mercadorias nessas duas primeiras semanas de agosto, o que vem se repetindo também no decorrer deste ano. O saldo da balança comercial ficou positivo nas duas primeiras semanas de agosto, em 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os destaques nestas duas primeiras semanas de agosto foram as vendas que aumentaram de produtos básicos, como, por exemplo, produtos agrícolas e minérios e semi-manufaturados, ou seja, aqueles que passaram por algum tipo de beneficiamento. Já os produtos manufaturados, que têm um alto valor agregado, tiveram uma queda nas vendas nessas duas primeiras semanas de agosto. No acumulado do ano, de janeiro até 13 de agosto, o saldo na balança comercial brasileira também é positivo e supera 43 bilhões de dólares. Nesta segunda-feira, o Banco Central divulgou o boletim Focus, que semanalmente houve as 100 maiores instituições e especialistas do mercado financeiro. E eles modificaram a previsão da balança comercial para 2017, que antes era de um saldo positivo de 60 bilhões de dólares, e nesta semana já trouxe uma previsão de saldo positivo de 61 bilhões de dólares. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços continua com a previsão anterior, que também foi alterada no decorrer deste ano, e ela é de saldo positivo na balança comercial brasileira de 60 bilhões de dólares. Lembrando que no ano passado, o Brasil registrou o recorde no saldo da balança comercial brasileira desde 1989, quando os números passaram a ser computados pelo governo. Em 2016, o Brasil vendeu mais do que comprou do exterior, quase 48 bilhões de dólares em bens, serviços e mercadorias. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado pelas informações. Todas as unidades básicas de saúde do país devem estar equipadas para usar o prontuário eletrônico dos pacientes até o final do ano que vem. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante um encontro sobre gestão do setor realizado em São Paulo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou um balanço do trabalho feito desde que assumiu a pasta há um ano e três meses. Entre as principais iniciativas estão a renegociação de contratos de compra de medicamentos, materiais e serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, que resultou numa economia de 3 bilhões e meio de reais em recursos. Dinheiro usado para melhorar a atenção básica nos postos de saúde e procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Haverá muita economia pela não replicação de exames, de consultas especializadas, de entrega de medicamentos e de precisão também no diagnóstico. Então isso nos permitirá economizar muitos bilhões de reais no sistema de saúde e, portanto, dar garantia também ao cidadão de mais acesso à saúde para todos. Atualmente, 83 milhões de brasileiros estão registrados no prontuário eletrônico do SUS. A meta é incluir toda a população. Para isso, segundo o ministro Ricardo Barros, o plano é informatizar 43 mil unidades básicas de saúde em todo o país. Para chegar a esse número, o ministério trabalha para digitalizar as 27 mil UBSs que faltam até o fim de 2018, uma medida que, além de eficiência, deve gerar ainda mais economia de recursos públicos. Só a informatização vai custar um bilhão e meio por ano e economizará 20 bilhões por ano a partir da sua implementação. Para o cardiologista Roberto Calil Filho, diretor dos conselhos administrativos do Instituto do Coração e do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, uma gestão mais eficiente reflete em melhor atendimento à população. Tratar um paciente há 30 anos atrás é completamente diferente de hoje, com a tecnologia, com a medicina de alto custo. Então, medidas que, obviamente, captam recursos ou façam, obviamente, melhor gerenciamento, evidentemente, você vai ter, vai dar ao paciente SUS uma condição, uma medicina de alta tecnologia, que é o que precisa. Festa e um mutirão para emitir a identidade jovem, documento que garante benefícios à juventude de baixa renda, marcaram as comemorações do Dia Internacional da Juventude. Cidades do Distrito Federal foram escolhidas pela Secretaria Nacional da Juventude como palco. O sábado, em Planaltina, cidade a 20 quilômetros do Distrito Federal, começou com música, dança e muita animação. Cerca de 100 jovens participaram das comemorações do Dia Internacional da Juventude. Mesmo em tom descontraído, eles têm na ponta da língua o papel que devem desempenhar na sociedade. O jovem é a revolução, é a cultura, é o que traz a vida. E é muito importante que a gente faça parte disso tudo e mostre, ou, sei lá, revela o mundo, nossa cultura, nosso país. Hoje em dia, os jovens, eles são o futuro do Brasil. Com a influência dele na política, na cultura, tudo, ajuda muito a formar um Brasil melhor para a gente. E para que jovens com baixa renda possam ter mais acesso à cultura e cidadania, a Secretaria Nacional de Juventude criou a ID Jovem, que oferece meia entrada em diversas atrações. E nesse sábado, além de se divertir, os jovens também puderam tirar a carteirinha e conhecer os benefícios que ela oferece. As comemorações realizadas pela Secretaria Nacional de Juventude aconteceram em três cidades do Distrito Federal. O dia 12 de agosto é celebrado em todo o mundo e é uma maneira de valorizar esse público. O governo quer fazer uma demonstração de que a agenda pública trará para a pauta essa temática e de que nós iremos cumprir as diretrizes do Estatuto da Juventude garantindo direitos aos jovens no Brasil. A ID Jovem é um benefício para pessoas de 15 a 29 anos que tenham renda familiar menor que dois salários mínimos. Para fazer, basta ter o número do NIS em mãos e acessar o site da Caixa Econômica. Rafaela aproveitou a festa e veio fazer a ID Jovem. Ela disse que fica feliz dos jovens estarem sendo mais valorizados e garante que vai aproveitar bastante os benefícios. Vou aproveitar para sair mais, para ir no teatro, ir no cinema e ir em lugares para adquirir mais cultura, mais conhecimento. Acho que incentiva os jovens a conhecerem mais coisas. O Ministério do Desenvolvimento Social vai dobrar o valor do Bolsa Família para beneficiários do Rio de Janeiro que tenham jovens em atividades no contraturno da escola. O governo estima que 50 mil jovens sejam beneficiados com a ação. A medida é temporária e integra uma série de ações sociais do Plano de Segurança do Rio de Janeiro. Esse aumento do benefício deve atender especialmente quem vive em áreas dominadas pelo crime organizado na capital fluminense e na região metropolitana. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe a nossa programação também na internet.